A gente desenvolveu um programa utilizando esse dispositivo, que é um tanque, com duas bombas de admissão e uma bomba de descarga. Esse sistema, além das bombas de admissão e descarga, também tem um misturador, tem um sistema de aquecimento, tem esses sensores de nível aí, que é o I1-04 e o I1-03. Você tem um medidor de vazão, insere com cada bomba, que é o I1-05 e o I1-06. Insere também com a bomba de descarga, que é a bomba O2-03. Você tem um outro sensor de vazão, que é o I1-07. Temos um aquecimento, que é a saída O2-04 e a mistura, que é o I2-00. E qual a ideia? A ideia consiste em darmos um start, utilizando o botão do start, cujo endereço a gente pode observar aqui no programa, que é o I1-0 e no momento em que esse start for acordado, o que vai acontecer? Você vai acionar aquela saída O2-01, essa saída vai se selar, que é a bomba número 1, e assim você vai ligar a bomba de admissão. Essa bomba de admissão ligada vai começar, você vai iniciar o enchimento do tanque. O tanque vai encher até chegar ao nível alto e chegando no nível alto, o sensor de nível I1-04 vai entrar em ação e vai desligar a sua bomba de admissão e ao mesmo tempo vai acionar a nossa bomba de descarga, que é o O2-03. O que vai acontecer é que vai ocorrer a descarga até chegar ao nível baixo e o sensor de nível baixo, que é o I1-03, vai perceber essa situação e vai então agir no ramo principal da nossa lógica ladder aí, né? Abrindo então o nosso contatinho de selo e aí então desligando a nossa bomba I2-03. Nós podemos constatar também que esse sensor I1-03, que é o sensor de nível baixo, ele trabalha com falha segura, normalmente energizado. E o sensor de nível I1-04, que é o sensor de nível alto, não trabalha com falha segura. Então nós vamos fazer um experimento agora e vamos dar um start, né? E aí então vamos fazer o acionamento da primeira bomba, que vocês podem observar aí no filme, né?